O Ministério da Defesa estabelece esta terça-feira vários acordos com as entidades governamentais e privadas para as áreas de saúde e formação de recursos humanos. O Ministro da Defesa assinou acordos com centros de formação de Dom Bosco, EDDA e Temor Communication para disponibilizar informação aos membros das FFDTL. Os responsáveis destas instituições elogiaram a política do Executivo, prometendo oferecer formação aos 42 elementos das FFDTL. Filomeno Paissão destacou a importância destes acordos para o desenvolvimento de competências de exércitos. Para a preparação dos recursos humanos, já abordámos com o Ministério da Saúde para assinar amanhã um Memorado de Entendimento. O objetivo de enviar os nossos militares e de estudar os países que se celebraram acordos com o Ministério da Saúde, através deste arranjo, apoiarão o Ministério da Defesa, particularmente as FFDTL, em aprontar os seus recursos humanos a meio e longo prazo. Excelências, Durante o período da pandemia de Covid-19, os militares foram chamados para complementar as medidas de resposta de emergência sanitária e civil em todo o território nacional. Isto mostrou que é necessário tirar a licença da crise atual e preparar-se para a próxima onda de Covid-19 ou futuras pandemias. Foram os militares e foi também o Ministério da Defesa em todo o pessoal. Já no setor da saúde, a ministra Odete Freitas Bello garante que os membros das FFDTL terão oportunidades para estudarem em Cuba. Trata-se de primeiro acordo entre duas partes, particularmente na área de medicina. O Ministério da Saúde estabeleceu vários acordos com a Cuba, China, Indonésia, entre outros países. Estamos a planear o envio de recursos qualificados, incluindo membros das FFDTL, para estudarem nas áreas especializadas, no sentido de garantir a prestação de cuidados de saúde secundária e terciária. O Governo planeia enviar, no mês de setembro, mais de 30 profissionais especializados em internistas, neurologistas, entre outras áreas. Ernestina Gui e Domingos de Deus, na reportagem. A tu reta informação factuais não atuais? A tu reta informação factuais não atuais? A tu reta informação factuais não atuais? Obrigado.